Fala aí pessoal, aqui é DJ Valdo Gastão, hoje sábado dia 7 de março 2020, agora são 9 horas da noite e 56 minutos, estou aqui na minha casa com o meu filho, com o meu suvinho, e aí galera, se vocês adivinharem o que eles estão fazendo, vocês vão ganhar um doce. Errou, adivinharem, estão jogando, vamos ver um pouquinho, você já se inscreveu no nosso canal no YouTube, DJ Valdo Gaspar, prossegue, Aninha, quem é aqueles dois malas ali? E aí, esse é o Dudu, Dudu, e aí Dudu, esse é o Arthur, e aí tá chorando, eu vou desligar o flash aqui pessoal, depois eu vou continuar filmando, é exigência dos dois malas, é que eu tenho que desligar o flash. E aí, vocês estão jogando o que? Fala pra galera aí. Qual o jogo que é? A gente tá jogando o flash Royale, a gente tá jogando em dupla, eu e o Arthur, aí a gente tá fazendo desafio, a gente é bui, e a gente tá fazendo desafio zoeiro, que a gente só pode usar a carta com o Ejulir 3 ou a menor. Então, Dudu, se hoje é dia 7 de março, o que que o Papai Noel tá fazendo aqui do lado aqui de vocês, aqui ó? Ele é doidão, é. O Papai Noel doidão, cheirou cola, cheirou cola. É isso aí pessoal, o Papai Noel cheirou cola. Sai daí Papai Noel, sou mala. Ó, só um 20 dezembro vai aparecer, hein? E aí ó, Arthur, vamos conversar um pouquinho com vocês aí. Como é que tá o jogo aí, aproveitar que vocês estão tranquilos? Ó, e tá conseguindo ganhar, ó, a gente tem que matar as 3 torres, e aqui a gente coloca as cartas. Até agora a gente conseguiu levar uma, e a gente tá indo já pra direto meio, que não é dando ansioso. Ah é? E ele colocou uma bruxa, agora vai tá ferrado. Não, eu tô dizendo. Então, qual de vocês dois não gostam de tomar banho? A galera quer saber. Todo mundo. Ah, os dois não gostam de tomar banho? A minha mãe, olha lá. A dona Maura, a minha manhinha. Fala pra eles deixarem no comentário, pra você ver se eles gostam de tomar banho. É, olha o Arthur falando aqui pessoal. Quem gosta de tomar banho não é criança. É. A minha manhinha, a dona Maura, aí ó. Eu tenho problema mental. Mês de fevereiro ela fez 77 anos. Então, ele... Ela tá conseguindo ganhar. É... Um tá jogando contra o outro? Não, a gente tá no mesmo time. Contra duas pessoas do mundo. Mas ele disse, a gente tá conseguindo ganhar. Pessoal, vocês estão entendendo que jogo que é mesmo? É, irmão. Qual o nome do jogo? Jogo. Clash Royale. Clash Royale. É isso aí, galera. Galera, vocês vão se inscrever no meu canal, quem não se inscreveu ainda. Deixar o like, aí o Dudu mostrou no like. E é muito importante também clicar no sininho. Tá certo, Arthur? Ih, caramba. O cara peidou, porra. Olha o cara peidou. Barbaridade. Oh, shant my love. Peidorreiro. Nossa senhora. Nossa senhora. E o celular? Ih, rapaz. Desmaiou o celular. Ressuscita o celular. Vamos lá conversar um pouquinho com a Aninha. Aninha, tem quantos anos? Dez. Dez anos? Dez anos, não. Dez anos? Sim. Oh, sem... Oh, pessoal, sem soltar gás aí, que é pra terminar o vídeo. A galera quer saber. Eu tô casada há 90 anos. E você, Arthur? Mercham pra sua namorada? Arthur nasceu ontem, então mais ou menos. É isso aí. Oh, Dudu, fala um pouquinho sobre o Fortnite. Fortnite? Ó, galera, se... Não, para. Olha, você fala. Essa aí, ó, joga pra caramba o Fortnite. É. Galera, se pegar bastante like, o Arthur joga bem Fortnite. Eu jogo mais ou menos também. Aí dá pra gente fazer um vídeo. Nós dois jogando Fortnite. É, eu te nem ia jogar esse carro. E já revento ele já. Ah, reventa. Então, tá, tá. Porque também tem que ver. Eu melhorei o triplo do triplo do... Dez vezes melhor do que o triplo de vezes. Então tá aí. Feito o desafio, hein? Quero ver. É, o desafio então Fortnite e o Dudu contra Arthur. Ou vice-versa, ou, né? Ok? Já sou tão... Então é isso aí, galera. É, Dudu, fala que você tem um canal também. Dois canais. Dudu e Maria Castro. Qual que é o outro? Dudu Castro. E o Arthur, você tem também? Não, senhora. Tem bosta esquerda. Não tem bosta nenhuma, né? Mas você se inscreve. Tem quatro vídeos. Então é isso aí. Meu pai, não é bosta. Tem bosta nenhuma. Falou pra vocês aí. Tchau. Criançada, falou, 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 falou. Dá um abraço pra galera em casa. Se eu não esquecer, eu falo pra você se inscrever, Eduardo. Deve que eu lembrei, hein? Só isso. Se inscrever no nosso canal, fala aí. É, galera. Se inscreve no canal de Jemvaldo Gaspar, Dudu e Maria. Dudu Castro. E? Dudu Oxan. Prossegue? Sim. É isso aí, galera. Então, o dia em casa com o DJ Valdo Gaspar. Com a tua, Aninha. E o, claro. O Dudu. O cabeça. É nóis, Zê. Abraço. Tchus. Porque assim cabiam.